Bom dia, hoje é segunda, dia 8 de novembro e na verdade boa tarde já que já são quase dez e meia e estamos indo para o aeroporto, a gente vai receber uma intercambista, vai passar dois meses aqui, dois meses e pouquinho com a gente lá em casa, nós estamos indo buscá-la, aí chegando lá eu mostro mais tá um dia bem bonito aqui em Calga, ele falou, e ó Alô! Deixa eu mostrar, tá um dia bem bonito, aliás, esse final de semana foi bem bonito aqui, foi frio, já esfriou bastante mas estava um céu azul todos os dias, bem lindo Ó, tá um céu azul, bem característico de Calga, ele aqui sem nuvens, mas tá frio, aliás, tá quanto grau já? Nossa, achei que tá mais frio agora, queria esquentar depois É isso, né? Inverno, inverno de Calga Chegando lá a gente filma mais Tá lendo um pulo, meu amor, pra não perder? De vista? Não é que ela ficou careca, eu não tô sabendo Vai que o quê? Ela ficou careca, eu não sabia Tem que olhar um pulo, senão você vai perder sua mãe Acho que acabou, hein? Não, o cara não veio, não Já não veio não O cara foi preso? Tráfico de todes Tráfico de todes Será que foi pro aeroporto errado? Desceu no ponto errado Esse encontro nunca vai chegar ao fim. Tem um dog aí. Ah, amor, calma, meu amor. Vai acabar o HD da máquina e sua mãe não vai chegar. Tá cheio? Deixa eu ver. Nossa, que candada. Avisse a mãe. Viu? 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 Tá bom. Viu outfit? Estou ansiosa que eu estava. Parecia que você estava indo aonde? No meu casamento. Não precisa trocar a máscara. Olha quem chegou. Já está passeando de trem. Estamos saindo de casa. Mas na verdade já são quatro e pouco na tarde. A gente almoçou, descansou. Agora eu vou dar um rolê com ela para o centro para se localizar. E a gente pegar o trem. Fala oi aqui para o Brasil, mãe. De novo? Ei. Fala bom dia. Fala onde você está indo. Olha que delícia estou tomando. Vanilla, fresh... Não, fresh vanilla. Nós estamos indo lá nas montanhas, no Lake Lewis. Está um friozinho delicioso. Menos três. Menos três. Para mim eu não estou sentindo isso. Está muito gostoso. Olha o cara com o menino de bicicleta aqui. A introdução do vídeo foi interrompida por um cara com o menino de bicicleta. Mostra. É carona. É. Porém tipo no ferro. Está vendo? O menino não faz nada. Bom, como a minha mãe disse, estamos indo passear. Vamos para o Larana. Vai ser meio complicado aqui dentro do Larana. É. Estamos indo para as montanhas. Aproveitar hoje e amanhã. Vamos dormir lá. Quero ver se ela consegue ver os rios ainda sem estar congelado do inverno. Estou com esperançosa. Acho que vai dar. Só estou com um pouco de medo que hoje está com previsão de neve lá o dia inteiro. Então vamos ver. O que a gente vai pegar? Delícia. Tomara que tenha. Não sei o que dirige. Ah tá. É. Não é tanta neve não. E é isso. Estamos saindo agora. São 9h20. E vamos até Lake Louise. Vamos ver uns lagos lá naquela região. Então é bem longe daqui. E aí na volta a gente vê alguma coisa em Banff também. Essa é a programação. Mais alguma coisa? Não. Você gostou do Frente Vanilla? Adorei. É gostoso, né? Ontem nós saímos à noite para passear no centro. Naquela rua que eu adoro. Steph Avenue. Como chama a rua? Steph Avenue. Sim, é. E... Dormi muito bem. Descansei demais. Estou pronta. Então fala tchau galerinha. Tchau galerinha. E aí? Tá frio, mãe? Paramos aqui na beira da estrada. Você troca o carro? No... No riozinho que ele passa aqui. Que é bem bonitinho, né? Verde. Vai dar água, né? Não sei se vai dar para ver porque está contra o sol. Que bonito aqui é a cor da água. Acho que não vai dar para pegar no vídeo. Parece que está escura. Eu acho que tinha negócio de índio aqui para recitar com esse negócio. É. É mesmo. Que bonito. A gente sempre gosta de parar aqui na beira da estrada. Vai dar ruim, mãe. Tá bom. Você perdeu, Natália. Ali não está congelando não. Porque está umas placas, ó. Está tipo em placa. Mãe. Gente, aqui não tem perigo não, Natália. Vou chamar a polícia para você, mãe. Tá bonitão. Cara de filme, ó. Vocês olhassem dentro das árvores. O filme do Canadá mesmo. O filme do Canadá mesmo, né? A gravata do Canadá mesmo. O chão já está com o pé no meio. Uhum. Mas aí quem mora aqui em Câmara, não é? Olha que coisa lá está. Nú? Caramba. Aqui está bem, ó. Aqui está bem mais firme, gente. Eu posso pisar. A gente veio aqui na estrada, no Icefield Spare Creek, que vai para Jasper. Mas a gente vai só até ali na frente, no Bow Lake e no Payton Lake. Depois vamos voltar, porque ela já está bem ruizinha. Você botou o peito? Botei o peito. E aqui é bem perigoso, né? No inverno. Assim, dá para ir. Ela fica aberta de forma geral, mas o clima muda muito. Ali atrás estava o céu azul aqui, já está bem coberto. É, tem muito risco de avalanche, de fechar e tal. E aí a gente vai só até ali no Payton Lake, que eu acho que vai estar tranquilo. Mas já está bem pior do que estava a Highway 1, né? Que a gente estava antes. Mas a gente quer ver o peito, porque ele ficou fechado dois anos em reforma. E aí abriu agora em outubro. A gente ainda não veio. Então vamos aproveitar que minha mãe está aqui para ela conhecer. E a gente também. Depois a gente vai lá em Nicholas. Fala aqui no vídeo, mãe, como que a estrada está? A estrada está porra. Ai, espera aí que está com o azul na sua cara. Oi. Estamos andando a 40 por hora. 60 por hora. 60, mas eu tenho seguro viagem, está tudo ok. E as condições da estrada? Puro. O que significa? Podre. Pobre. 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 Caiu bosta em vez de neve do céu. Pobre. Pobre. Mas aqui, quando ela está terrível a gente passa? Não, eles fecham. Aí fecha. Aí não faz tempo. Aqui tem muita vala, ó. Agora sim chegamos no inverno de verdade. Está com os irmãos sempre. Pobre. A gente veio aqui, ó. No Peito Lake. Que eu falei que ele está em reforma há dois anos. Recém inaugurou agora. Tem um mês. E na época errada, né? O moço tirando a neve ali, ó. Estacionamento. Limpando. Não tem que levar a máscara, não? Não? Não vai ficar em lugar nenhum fechado, não? Vamos ver de qual é que é. E aí ano que vem a gente vem no verão de novo pra conhecer. Ele era pra ter aberto em agosto. Bem na época que a gente veio em Jasper. Estava super empolgada, mas acabou que deve ter atrasado, não sei. E não abriu. Muito bonito. Tá lindo, né? Tá bonito. Vou filmar. Mas você não para de vestir essa luva, oi? Porque é difícil. A luva de couro dela. Vai chegar lá e sai a mão junto. Tô filmando você na estradinha, mãe. Olha aqui pra mim com cara de quem tá na estradinha. Fazendo a sua primeira trilha na neve, mãe. Tá lindo, olha. É né que tá nublado, né? A cabeça nem tá sentindo frio. Também não. Tá de boa. Acho que tá menos três ou menos quatro. Por aí. A Júlia que vai gostar de ver você fazer isso. Quero ver se você tem coragem. Não tem, né? Ai, filho da puta. Era pra jogar no C e não em mim. Mas ele me respeita. Pois é. Ele não me respeita. E você ainda acha bom. Olha que bonitinho aqui, olha. Bonitinho não, Natália. É lindo. Agora você vem cá e me limpar, que eu tô sem mão pra me limpar. Nossa. É difícil cuidar de dois, viu? Não é fácil. A minha mão aqui, ó. Tá cogelando. Eu mereço, viu? Eu queria usar ali, ó. Pra você tirar uma foto. Vai pisar? É, eu também acho melhor não. Deixa pra fazer isso quando você não for mais usar a bota por hoje. Olha uma pedrinha, olha. Obrigada. Nossa, não tava nessas costas aí. Fui eu não. Claro que fui. Depois eu joguei na frente dela. Ai, a mosquinha passada... O que você arrumou, Igor? O que você arrumou, Igor? O que você arrumou, Igor? O que você arrumou em pé? Como? O que você arrumou, Igor? Nossa. Tava filmando. Tá filmando. Será que é queimado? Sabe o que a gente pode fazer, mãe? Igual a gente faz na praia, você deita ali, a gente cobre de neve. Faz anjinho aí, Nona. Ah, é, mãe, faz anjinho. Deita aí. Por favor Você vai embora Aí vai chegar no seu joelho Esperta não Eita, tem que subir o morrinho Foi lá na loja A gente pode andar com o povo Se você estivesse com a loja Seu dedo já tinha caído Chegamos aqui no Mirati Vai na frente Uma trilhazinha de Um quilômetro talvez Olha a cor que ele está Valeu, né Aqui, olha Tem um degrau aqui Tem um povo aqui embaixo Ele é no formato de um lobo Tem gente ali embaixo, né? Azulzinho Um lobo Lobo? É Olha aqui o povo aqui embaixo Nossa, que lindo Eu quero foto, né? Vai tirar a louca Lindo, lindo, lindo Agora imagina isso no dia azul Está nublado hoje E o biquinho? Por que não é bloco lá? Olha o caminhão Lindo na estrada aqui Agora a gente está voltando Para o Leite-Louis ali, né? Para a região Onde a gente está passando a reta E tudo bem com a rua É, fiz errado Pois é Onde que a gente está, mãe? Lixo de Columbia É outro estado Lixo de Columbia, muito bem Estamos no Natural Bridge, ó E indo para o Emerald Lake Com essas corredeiras aqui Agora a gente vai ali Naquela potezinha Só que está cheio de gelo no chão É na frente que se eu filmar Eu ganho um dinheirinho Ou perco, né? Com o hospital Olha como está aqui Olha a cor d'água Está escorregando Está escorregando Olha a cor d'água, mãe Embaixo aí, ó Não, a gente só vê que ficar aqui Não pega uma foto Não, não dá para pegar direito Ela tem que ser em pé É mentira depois Nossa, que linda A gente passa do lado da estrada Não dá nada Por isso que chama Natural Bridge É a ponte natural Ponte natural? Ponte natural? Olha, olha a pedra aqui, ó É, é maravilhoso Aqui não virá onde dá para voar Nossa, é uma ótima ideia Pena que não dá para pular no inverno Senão eu já estava preparando Olha a ponta, gente Que bonito É, né? A água é meio azul escura, né? Não, não, bota sua mão aqui também É a calçada da fama Marca sua mão aí pra sempre, a natureza Um brilho de Columbia Que mamãe, agora vai perder a mão Deve estar menos gelada do que quando ela estava com a luva de couro Com certeza Com certeza Lindo É a mão do Nando, é a mão do Igor Agora a gente está aqui no Emerald Lake Olha como está lindo Todo nevado Só que está nublado, inclusive está nevando Mas está bem diferente do dia que a gente veio Tem uns dois meses por aí Cheio de neve já Meu Deus do céu, por que você gosta de mostrar essas coisas feias assim? A gente passa na feia Eita Olha o capitão chegando, mãe Sou o sublineto preferido Safada, ele correu na pegouca Não, amor, você passou correndo Ué O Igor passou muito correndo Tem outra ali, ó Tem outra, entrou aqui no meio do mato Quando você chegou perto Cadê? Ele foi pra lá Ali, ele, ali, ó Para aí, Igor Mas atrás a água Você tem que dar uma rezinha Não Isso é o que? É dinheiro, amor? Não sei o que que é isso Ferro Estou vendo um outro bichão lá Então vai andando Andando lá Está longe? Eu não estou vendo Está longe, mas está longe Então vai andando que a gente procura ele Tira a foda esse aí Põe na internet Eu acho que tem dois aqui Nossa, que tanto Tem muitos ali na praça Porque o pessoal até desceu ali pra ver Onde é uma que você está vendo? O outro safado tem medo nenhum Você vê ele traçando no carro, né? É Perigo Chegamos No famoso Lake Louise E ele não está congelado, ó Pena que está nublado Na verdade já está escurecendo São quatro e meia da tarde Aqui escurece umas cinco e pouco Mas Está totalmente descongelado E não está dentro Beleza, mãe Beleza E está nevando Mas eu acho que na câmera não vai pegar Será que vai? Eu vou dormir aqui nesse hotel aqui Está nevando bem um pouquinho Você vai bancar? Vai gastar todos os dólares que você trouxe Já passa dois meses aqui Você tem que pagar dois meses a gastar aí Baixa dolarama pra viver depois 700 dólares que nós vamos pagar Tá bonito aqui mesmo Eu falei com ele que a gente nunca tinha vindo com ele aqui descongelado Mas Com neve, né? Com essa carinha de inverno Aqui tem internet? Deve ter, mãe Parece que o vídeo é preto e branco Eu, na verdade, queria filmar a neve Está nevando muito Olha Está nevando bastante agora Aqui Não, eu estava mostrando meu cachecol cheio de neve É, sua roupa está bonita Você falou que a minha estava feia A Ivana que falou que a sua está colorida Agora partiu Comer e hotel Amanhã acho que a gente volta aqui Nossa, está muito lindo Está pegando a neve aqui? Está, acho que dá pra ver Está muito lindo Quantos graus está, mãe? Não sei, eu não olhei Não, deixa eu olhar Olhei Informa aqui seus followers Não, estou falando menos Não, mas isso aí era duas horas da tarde Não está atualizado, espera aí Está atualizado Estão mostrando aqui Nossa, mãe Nossa, o cara rotou Menos dois com a sensação de menos oito Falei que estava mais ou menos menos dez É Mas é porque está anoitecendo De noite esfria muito Eu na neve Mãe, que delícia E aí, mãe, está gostoso? A carninha? Delicioso O New York Steak Estava sonhando com ele desde a última vez que você veio, né? Temos um restaurante que a gente veio da outra vez com um pouco Só que dessa vez a gente está no restaurante Da outra vez a gente estava tipo no pano O Igor comeu todo o arroz do restaurante Não dá pra ver Gostoso, né, amor? E daqui vamos para o... Você, pera Está vazio Você, pera Você, pera